Não faça isso Não faça isso O negócio é levantar pó Por isso você tem ciúme Até do meu perfume Meu bem não vá não Isso é ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Não faça isso Não faça isso Não vai embora Não me joga e fora Fica aqui e me ama Diga que você é brincando Quer me ver chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró Que você quer me ver só na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Não faça isso Não vai embora Não me joga e fora Diga que me ama Diga que você é brincando Quer me ver chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró Que você quer me ver só na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Eu gosto do forró Bem sacudido No canto escondido do forró Não pense que entre nós tem sócio Mas o meu negócio é levantar pó Por isso você tem ciúme Até do meu perfume Meu bem, não vá não Diga que ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Não faça isso Não vai embora Não me joga e fora Diga que me ama Diga que você é brincando Quer me ver chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró Que você quer me ver só na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta a parede da paixão Tchau.